Dá um oi! Oi pessoal, bom dia! Bom dia, gente! Hoje é nosso segundo dia aqui de expedições. Tá bem cedinho, como eu sempre falo pra vocês, a gente levanta muito cedo. A gente tá hospedado aqui na pousada do Seu Davi. Eu vou mostrar tudo aqui, o tour pra vocês, o tour da pousada. Vou mostrar ali a gente conversando com ele, tomando café, almoçando. Gente, aqui é um sonho surreal isso daqui. A casa do Seu Davi, ela tá no meio do canyon. Aqueles paredões de rocha, de que amor? Aqueles paredões de pedra. E ele mora aqui, aqui no meio. Gente, não sei explicar como é que ele veio parar aqui. Tem mais de 40 anos que ele mora aqui. Pra ficar grande, gente, eu tô fazendo um monte de vídeo. Eu já usei um cartão de memória de 64 giga, só gravando aqui pra vocês, pra vocês verem que lugar é paraíso no meio do nada. Eu tinha que mostrar isso pra vocês. É encantador aqui. E eles têm 40 anos que vivem aqui, só aqui. Gente, eu fiquei assim, chocada com a qualidade de vida deles, com a saúde. Vale muito a pena morar na roça, viu? Não deixe de ver os outros vídeos que tá pra trás ou que tá pra frente, que eu não sei como vai ser a sequência ainda de vídeo. Mas já curte esse vídeo, já fica ligado nos próximos vídeos que tem muita coisa linda vindo aí. Gente, gravei muito pra vocês. Então, já curte. Hoje a gente vai pra onde? Pra Cachoeira da Fumaça, né? Aqui, gente, incrível. A casa dele é rodeada de cachoeira. Vocês imaginam uma casa rodeada de cachoeira? É aqui. Eles estão ali, gente, ó. Aqui o sol tá saindo ali, gente, mas tá frio. Frio. Porque nós tá no meio da mata fechada aqui. E a gente tá indo pro cânion agora fazer um rapel. Rapel. Tô chique de doer. E meu pai não vai, vai ficar. Olha lá a pousada que a gente tá hospedado. Lembrando, só chega aqui com o guia. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês as cachoeiras que a gente vai. E... Olha que lindo, gente. Aqui é tudo preservado. Aqui vai ter outros vídeos mostrando mais. Então, vocês sigam ligadas. Deixa eu mostrar ali aquilo ali. Gente, olha ali. As trilhas é por aqui. Ó, por aqui. Ó, atenção. Não saltar. Não pode ir de bicicleta. É só a pé. Ó, é tudo liberado. É tudo legalizado aqui por lei. Tá vendo? Ó. Todas as placas aqui indicando. Ali também tem placa. Tudo isso aqui foi... Veio a Naturatins. Veio o Sebrae. Enfim, é tudo... Isso aqui é um ponto turístico, gente. Onde a gente tá aqui é um ponto turístico. Fran, eu quero ir nesse local. Você vai contratar o telefone que está aqui abaixo. Lá da Siriem Ecoturismo. Com o Canyon Ecoturismo. Que eles trazem você aqui. Eu vou mostrar o trajeto aqui que a gente vai fazer a pé agora. O Edmilson já tá lá, mas o Dave, ó. Estão lá na frente. E como eu fiquei aqui pra trás, eu... Pra mostrar pra vocês. A casa aqui do Seu Davi. Pode passar. O Charles, o nosso guia. Minha mãe. A casa aqui do Seu Davi, gente. Olha lá, ó. É dentro do Canyon. É dentro dos paredões. Fran, eu não tô vendo o paredão. É porque tem muita mata. É mata virgem que eles falam, é isso? É. Nós vai subir isso aqui. Nós desceu isso aqui ontem à noite. Agora a gente vai subir. Eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Eles fizeram um acesso aqui, ó. Lá em cima. Eu vou mostrar lá. Olha, minha mãe teve que pedir ajuda ali pro Charles. Lá embaixo. Porque eu gravando, eu já tô sem ar, gente. Porque aqui... Tem que ir bem devagar. É, aqui a gente tá indo bem tranquilamente. Tô rápido. E tem essa subidinha aqui, ó. Eu não acho ruim subir, não. Eu acho ruim descer. Olha o sol. Olha que coisa mais linda. Olha. Agora a gente vai subir aqui com essa corda, tá vendo? E aqui, gente, eu já consigo ver os paredões ali, ó. Ó, aqui, rodeando toda a casa do seu Davi. Eu vou... A hora que a gente chegar lá em cima, eu vou mostrar pra vocês. Mas ali no fundo, tudo é paredão de rocha. Então, a casa dele tá lá embaixo. A gente já andou aqui, subiu uns 300 metros. E a casa fica lá embaixo. Vamos subir. Olha lá, ó. Minha mãe tá com ajuda. O Edmilson já chegou lá em cima. Então, a gente pega aqui na corda. E vai subindo. E aqui vai avistando a paisagem, gente. Coisa de louco. De tanto que é lindo, olha. Não era o Trier, não. Era a Belém-Varsilha. Gente, ainda tô de blusa de frio. Porque por mais que a gente andou bastante aqui, ainda tá frio. Porque a gente tá, sei lá, perto do céu. Ao mesmo tempo que é perto do céu, é dentro do quê? Não sei explicar pra vocês. Mas a temperatura aqui é... Você jura que não tá no Tocantins, sabe? Porque é uma temperatura muito boa. Tá vendo aqui, gente? Ó, não jogue lixo. Aqui, por onde eu já passei aqui, a gente foi na Lagoa do Japonês, limpo. A gente não viu um papel no chão. E até o guia que tá ali conosco, o Charles, a gente foi expar balinha. E aí a gente falou, cadê o lixo? Ele já tava com a sacola na mão, com a sacolinha que fica... Ele carrega a sacolinha pra não jogar lixo em lugar nenhum. Ali na casa do seu Davi, eu vou mostrar lá pra vocês depois. Gente, vocês não têm noção da limpeza. Sabe o que que é? Todo lugar tem uma lixeira, né? Pra você não jogar lixo no chão. Até mexerica. Se você vai expar mexerica, casca da mexerica, nada, gente. Tudo aqui é uma preservação que você não tem noção. Olha só, a mata onde a gente tá. Mata fechada. Agora a gente tá de saída pras cachoeiras. Vamos lá. Aqui é uma trilha, ó. Pra você ver. Olha o tamanho. Lixo. E aqui tem um saco plástico pra gente jogar o lixo. Então por onde a gente anda, aqui nas trilhas, tem um lugarzinho do lixo. Porque aqui é muito, muito, muito limpo. E a natureza aqui é muito bem conservada, viu? Gente, olha aqui. Onde é que eu estou? Olha lá aquela cachoeira, gente. Meu Deus do céu. Olha lá, a gente vai pôr equipamento pra vocês verem lá embaixo. Não sei quantos mil metros. Olha aquele paredão. O povo tá tão brigando comigo. Olha só. Gente, água pura. Essa água aqui que desce pra cachoeira, ó. E nós vamos fazer o que? Beber água. Fran, essa água tá suja. Água cristalina, gente. Olha lá a ponte, ó. Olha, que delícia. A água fresca. Eu bebi uma coisa muito fresca. Ai, meu amor mesmo. Minha mãe tá gritando, gente. Gente. Não vai querer. Nós chegamos aqui na casa do seu Jurandir. Que aqui é a fazenda onde tem as cachoeiras. Como eu sempre falo, tem que vir com o guia. Porque é o guia que conhece, que vem aqui, né? Que conhece a casa, o dono da casa. E aí a gente veio aqui, já pediu autorização pra gente ir lá nas cachoeiras. Que tá dentro da propriedade dele. Fran, quer ir nesse lugar. Tá aqui abaixo o número. Vou mostrar aqui a casa. Que coisa linda. Plantas, tá bom? Olha. Coisa linda aqui. Aqui, gente. Eu amei essa porteria. Eu vou gravar aqui pra depois eu fazer igual lá em casa, ó. Ó. Aqui também é uma pousada. Tem almoço. Você pode vir. Você pode almoçar. Ficar nas cachoeiras. Olha aqui, ó. Jalapão. O ecoturismo. Tá vendo? Tem toda a propaganda aqui. E tem bucha pra vender. Vou levar porque eu amo demais essas buchas. Eu não sei se lá na Dona Antônia tem dessas buchas, mãe. Que não podia comprar dela. Gente, chegamos nas cachoeiras. Olha o barulho. Destranca lá, amor. Pra pegar. O guia vai pegar agora os equipamentos de proteção. Porque aqui é cachoeira. É uma coisa absurda. Mas tem que ter a proteção, gente. Eu já tô descendo aqui. É surreal o que eu estou vendo aqui. Olha só. Gente, olha só. Olha aquilo lá, gente. Meu Deus do céu. Aqui, gente, tá fresquinho. Ali tem mais cachoeira, ó. Olha lá. Olha o barulho das águas. E venta muito aqui, viu, gente? Gente, olha isso. Gente, aquilo ali é de verdade. Não é efeito da foto. Tem uma brisa aqui que eu não sei explicar pra vocês. É surreal. Olha lá. A gente vai agora colocar aqui, ó. Os equipamentos de proteção que a gente vai descer isso aqui. Será que eu tenho coragem? Gente, aqui eu vou filmar. Porque a foto... Vocês vão pensar que não é real. Aquilo ali, gente, é uma cachoeira com mais de 100 metros. A gente vai lá nela. Olha só que lindo. Amores, ali está o guia, que é o Charles. Olha, ele já está todo amarrado. O Charles está aqui. O Charles é um amor, gente. Vocês não têm noção. Carregou mala, carregou sacola. Pensa num cara disposto. E agora está amarrando tudo aqui. Tudo com proteção. Isso tudo está dentro das normas, tá? Vocês não precisam pensar que tem nada fora de norma. Que, ai, Fran, não é perigoso. É não, gente. Ele fez curso e tudo. Então ele é preparado. Ele é o guia aqui do cânion. Isso aqui é um cânion. Então ele está amarrando tudo ali pra gente ir ali mais perto. Pra tirar foto. Pra filmar tudo bem de pertinho pra vocês. Olha lá, gente. Cânion encantado. É o cânion encantado. Vale dos Pássaros aqui em Serra Gerais. Você só chega nesse lugar com guia, tá bom? Mais uma vez. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Telefone pra contato. Instagram. Pra você. Se você tiver vontade de vir aqui nesse local. Gente, é lindo demais aqui. Pai, não tá aqui? Não, aqui não dá mais pra gente. É, aqui é como é tá aqui. É igual nós. Gente, agora o Dave aqui já está se preparando para descer ali A gente vai descer só no limite, né, Charles? Isso, a gente vai fazer só uma coragem, não vai chegar a fazer o rapel em si O rapel tu precisava de outra pessoa? É, eu preciso de uma segurança lá embaixo, para dar apoio De um outro especializado como você? Isso, treinado Treinado, que tem que ter treinamento, senão é uma bobeirinha e a vida do turista está em risco É, e aqui está tudo seguro? Tem totalmente segurança Ó, muito equipamento de segurança, tem a corda, é super seguro, gente, olha O que é o seguinte, a ancoragem é feita em três árvores É como se uma dessas fosse uma e meia Porque uma das cordas está em uma árvore que é certificada, né, pelo pessoal que deu o curso para nós Aquela lá, eles não certificaram, é uma segurança extra que eu ponho Para aumentar a confiança do turista e melhorar a segurança Quase dele já está amarrado? Já está amarrado Aí a segunda corda que a doutorista, essa é a minha segurança, a segurança doutorista É em outra árvore, juntamente com a primeira, olha lá Já está lá sem se amarrar de nada, cara Para mãe de falar que está gravando Olha lá, olha gente E agora o Dave e o Charles vão descer Eu vou chegar só até aqui o limite Olha Está vendo como é que é aqui? Olha lá gente, o Dave já está ancorado ali, olha Olha É muito alto, Dave? Demais Gente, olha lá, o Dave está ali, o guia está ali, tá? Não precisa ter medo, é tudo muito seguro, viu gente? Ele vai descer para ele ver lá embaixo Olha Olha ali gente, aquela água ali deliciosa Gente, agora o Edmil está descendo Está todo amarrado, tá? Vai, tu vai só até aí? Não Gente, a fracção é se preparando Para descer o rapel Olha o Edmil está tremendo E aí, eu vou descer o rapel É, eu vou descer o rapel Faz todo, hein? Segura na outra corda, Tratisane Vai segurar a nossa pra ficar mais firme, não? Vai segurar. Tá no braço. Os dois. Tira na foto. Não pode ir, pega a filma. Tira na foto aí. Mas se quiser soltar esse carro aí, pode soltar. Fique com a filma mais para trás. Se quiser fazer um pouco de abertura Abra a perna Assim, Charles Pode sentindo a mão para trás Você está super segura Essa corda aqui, doutor, é o freio Está regulada, Charles? Está regulada Gente Posso soltar? Estou segura? Estou segura Eu estou aqui toda amarrada Eu estava morrendo de frio Mas eu já suei todinha De tanto medo Eu olho para baixo Eu fico tonta Eu fico mais segura segurando Ele disse que é para eu soltar as mãos Mas não dou conta Só de olhar aqui para baixo É a coisa mais encantadora Agora eu vou mostrar para vocês Olha lá, gente Gente Gente, vocês viram? É surreal Até que eu estou suada Meu Deus Eu quase morri Agora eu vou subir aqui Na SB lá em cima Estou super segura, tá bom? Não, eu dei conta Gente, aqui é lindo demais Vou filmar na GoPro Agora nós estamos indo aqui No começo da cachoeira, gente Que é a cachoeira do Encantado aqui Vale do Encantado, né, Charles? Cânion Cânion do Encantado E eu já desci ali no rapel Estou toda tremosa Desci só um pouco, né, gente? Ficar entre nós O trem é tenso É alto demais, Charles Tu é doido? Eu ei lá para baixo Fiquei tontinha Olha o barulho, gente Vou mostrar aqui agora Gente, está ventando muito aqui Eu estou com equipamento de proteção, ó Eu estou toda amarrada, tá? Está muito barulho Mas só para você ver aquilo ali Cadê? Olha lá Eu estou aqui na beirinha, gente Gente, olha lá Espera aí, Charles Espera aí, gente Olha lá Gente, chegamos aqui Outra cachoeira A cachoeira do Urubu Rei Essa daqui Ele já está amarrando ali Os equipamentos de proteção Olha gente, já estou aqui com a blusa Com câmera Porque a gente vai filmar aqui E olha ali a cachoeira Gente Dave, cuidado Aqui a gente vai amarrar Porque eu vou descer um pouquinho para ver E aí eu vou lá embaixo Mostrar a parte de baixo para vocês A gente está mostrando aqui por cima Olha o tanto que é lindo Dá para banhar Lá embaixo é um rio que dá para banhar O sol já é pingo do meio dia Calor de 600 graus De manhã estava frio, absurdo Mas agora está o calor do deserto E é isso A gente vai tirar aqui as fotos E mostrar ali A cachoeira veio aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês Para vocês entenderem O riacho que corre E ele cai lá naquele canyon A gente está com o guia O guia está ali Preparando os equipamentos de proteção Olha ali aquele paredão Olha só Ela cai aqui Olha Eu não vou chegar muito perto não Só aqui está bom Olha lá embaixo A gente vai lá embaixo Para mostrar lá de baixo para vocês Eu vou filmar da GoPro agora Porque da GoPro eu tenho o tripé Está lá gente E eu mais o Charles Estamos aqui É com a GoPro O Charles vai tirar a minha foto Porque ele está com o equipamento de proteção Amor E ele fica melhor para tirar a foto Me dá a GoPro Vem amor com a GoPro Charles tu vai liberando Gente vamos lá Para mais um despenhadeiro Vai Charles Não Está bom Gente Estou segura aqui Olha lá Aquilo lá gente É loucura Viu Gente é tão alto Aqui é quantos metros 70 metros A gente está filmando ali Agora eu vou levar vocês Olha Olha aquilo lá gente Uhul Amor Dali Amor Para sair a cachoeira Vem amor Uhul Uhul Amor 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 Vamos lá.